Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Finalmente, nós estamos vendo no horizonte uma prova de que estamos caminhando com dificuldade, com dúvidas, mas estamos caminhando de forma gradual e segura para a volta à normalidade. Veja bem, o norte-urgandense está há exatamente 17 meses sem futebol. E futebol não é apenas um esporte, não é apenas uma paixão nacional, é um programa. E nós sabemos que quando se mexe com o hábito das pessoas, a reconquista desse público não é fácil. Não é dizer, abriu os portões da Arena das Dunas ou abriu os portões do Frasqueirão e o público chega lá. Não. Então, eu acho que esses dias que faltam, 15 dias, porque o futebol vai voltar, está com data marcada, uma sexta-feira, 17, até lá é preciso haver um esforço dos clubes, dos atletas, da imprensa esportiva que vive disso. E nós temos, na quarta-feira da mesma semana, uma campanha intensiva da terceira dose, que pode ser uma outra forma do caminho para chegarmos à normalidade. A verdade é uma só, a normalidade está chegando. É o que todo mundo espera, né, professor? Obrigada pelo comentário.